Seria poder tocar sem medo o lombo do bicho preguiça. É tão fofinho, tão bonitinho, tão leve. Acho que poder tocar sem medo o lombo do bicho preguiça, assim, da cabeça até o rabo, é um bom toque de felicidade. Sabe, às vezes a gente é tomado pelo barulho das nossas certezas. A gente é ensurdecido pelo barulho das nossas certezas. As nossas certezas são muito barulhentas, e elas são barulhentas de forma tão estrondosa, porque elas não querem que a gente descubra aquilo que eu falei no começo, de que a verdade não está com os homens, está entre os homens. E para a gente perceber o que está entre os homens, é preciso silenciar um pouquinho o barulho da nossa certeza. O Brasil tem a maior floresta tropical do planeta, que é a Amazônia, e 22% das espécies vivas do mundo. O Brasil tem uma diversidade cultural que associa conhecimento a esses recursos naturais fantástica. Nós pensamos que nós falamos só português. Ledo engano. O Brasil tem 220 povos que falam 180 línguas. É sempre difícil a gente falar das qualidades da gente. Acho que uma qualidade que a gente deve cultivar não é que eu a tenha, mas que eu almejo tê-la. é saber-me frágil, saber-me incompleta, saber-me faltosa, dependente desse outro que me sustenta, que me completa, que me acalma e que me inquieta. Progressivamente, gradativamente, a gente vai destruindo a biodiversidade, que é responsável por 50% do PIB do planeta. É uma irresponsabilidade de quem quer morrer aos poucos, sem pensar no que está fazendo. Ah, eu quero ver meus netos. Quero ver meus netos. Eu ainda não tenho nenhum neto. Eu quero ver meus netos. Acho que os meus netos vão me dar uma segunda chance de errar menos. Eu acho que vou ser uma mãe melhorada nos meus netos. Pelo menos para mim. Acho que isso é uma coisa que eu quero ver ainda. E eu ainda estou muito jovem. Eu quero ser mantenedora de utopia por um bom tempo. Eu tenho muitos investimentos utópicos a fazer. Acho que ainda tenho uma boa jornada pela frente. acho que vou estar dando um bom tempo. Acho que estou pronto para mim. Há de ir até o outro. Acho que está pronto para mim. Tirei e Ribas. Tirei e Ribas. Tirei. 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 Legenda Adriana Zanotto